Usa, usa, usa a tropa aqui do baile que vai te deixar mal Dá maconha pra essa puta que ela forte todo dia Ela é muito piranha, ela é muito safada Toma, toma, toma vara, toma, toma vara Vai começar ou já começou? Deixa de, deixa de barrar, deixa de pescurinha Vem com a raba só safada Toma, toma, toma vara Vem com a raba só safada Vem, vem, vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer suas amiquinhas Vem, vem de sainha, piranha, safadinha T.L. comi você e comi suas amiquinhas Que o Ferruju comi você e comi suas amiquinhas Vem, vem novinha, vai novinha Vem, nós é chamado de pai porque tem mais de 10 nenéns Sabe o que eu acho legal? 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 Na onda do skunk Hoje eu vou fazer loucura Sem marra e sem frescura Sentando a vara no meio da rua Astro do momento É nada mais, nada menos Que a dupla do mal O gêmeos da putaria vai mandar Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha